É, gente, eu tô muito, muito, muito chateada. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, porque eu acho que pode dar um problemão. Seguinte, como vocês sabem, eu tenho uma cachorrinha que a Dodô me deu, e ela é da raça Roski. É o seguinte, eu tenho uma cachorrinha que a Dodô me deu, e assim, como vocês sabem, eu tava escondendo da minha mãe, do meu pai, da minha família inteira. Só dos meus pais, na verdade, eu tava escondendo a cachorrinha. Porque eles não queriam um cachorro aqui em casa, de jeito nenhum. Eu já tinha pedido a permissão da minha mãe, só que ela não quis aceitar um cachorro aqui em casa. Aí, eu peguei de qualquer jeito, mesmo com a opinião dela, eu peguei uma cachorrinha, porque eu sempre quis ser um cachorro, e eu peguei um cachorrinho, me deram um cachorrinho. E eu tava escondendo ela aqui no meu quarto. Eu tava escondendo ração, tava escondendo tudo aqui no meu quarto. Só que aí, não sei o que aconteceu, minha casa é muito grande. E ela sumiu, literalmente, ela sumiu. Não sei onde ela tá, ela tava escondida no meu quarto. E ela sumiu, literalmente, tipo, eu tô muito chateada mesmo. Tipo assim, eu já olhei debaixo da cama. Olhei aqui, que às vezes ela fica embaixo da cama, não tá embaixo da cama. Já olhei no meu quarto inteiro, já vi se ela tava aqui embaixo, em algum lugar das minhas coisas. Mas, ela não tá em lugar nenhum, já olhei no meu banheiro, olhei em tudo. Mas, ela não está em lugar nenhum, não sei onde ela tá, já procurei ela pela casa inteira. Mas, não sei, gente, de verdade eu tô muito chateada. Porque, tipo, mano, era um cachorrinho, era uma criança, entendeu? Tipo, eu trato a minha cachorrinha como uma filha, mano. Tipo, eu tô vendo a minha filha, entendeu? Então, tipo, eu tô muito chateada, tipo, muito chateada mesmo. Porque, mano, eu preciso de um cachorro, velho, no meu quarto. Procurei pela minha casa inteira. Mas, assim, não sei se alguém encontrou. Já perguntei pro Felipe, Felipe não sabe onde tá realmente cachorro. E, nossa, eu tô muito. Eu tô muito em chão. Eu tô sem afastar até agora. Mas, enfim, gente, vou procurar de novo junto com vocês. Ai, tô muito chateada, velho. Eu procurei ela em todo lugar. Em todo lugar do meu quarto mesmo. O único quarto. Quem é? Quem é? Ah, que susto. Eu jurava que era minha mãe. Oi, nega. E aí? Que bonzinho é esse, pô? Que bonzinho é esse, pô? Eu conheço. Eu conheço. Velho, eu tô muito alto, velho. Não, eu tô vendo mesmo. Por que você tá triste assim, velho? Eu perdi a minha cachorra. Oxe, como assim? Quando eu perdi. Você sabe o que eu tava escondendo da minha mãe e do meu pai? Porque eles não queriam cachorro nenhum aqui em casa. Sim, ela tá ficando aqui no seu quarto. É, então. Eu tava escondendo ela no meu quarto. Então, toda vez que a minha mãe entrava no meu quarto, eu enfiava ela no banheiro. E tudo junto. Tipo, as comidas dela, os tapetinhos, juntava tudo no banheiro. Só que aí, eu perdi ela totalmente. Totalmente. Tipo, procurei ela. Pode pro meu quarto. Embaixo da minha cama. Procurei em tudo. E agora? E agora? Não sei. Eu pensei ligar pra ela. Você tá ligado pra ela? Quem? Então, eu vou ligar pra ela. Porque assim, gente. Como a Dudu, ela me deu o cachorro, ela deve saber de alguma coisa. Entendeu? Ela deve saber de alguma coisa. Ela pode ter pegado pra fazer alguma coisa com ela. Qualquer coisa com o vídeo. Porque, ó. Eu já procurei ela pela casa inteira. E não tô achando nada. Espero que ela tenha também, né? Oi, Dudu. Oi, Dudu. Então, seguinte. Preciso que você me dá uma ajuda aqui. Ixi. Mano, fodeu, viado. Fodeu. O quê? Eu acho. Eu acho, não. Eu tenho certeza absoluta que eu perdi a minha cachorra. Ela tá com você? Como assim? Mano, eu perdi, velho. Eu espero que esteja com você. Você tá fazendo alguma coisa. Sei lá. Não, você tá falando sério? Tô falando sério. Tô falando super sério. Eu já procurei ela pela minha casa inteira. Mas eu vou procurar de novo. Eu já procurei pro meu quarto inteiro. E assim, eu tô com o pavor da minha mãe encontrar alguma coisa. Tipo, a minha mãe ter encontrado. Mãe, deixa eu ver se tá com você. Ela não fica com o seu quarto. Mãe, eu não sei, velho. Hoje eu tava dormindo, né? Como sempre. Aí, quando eu acordei, ela não tava mais no meu quarto. Entendeu? E sua mãe tá em casa? Minha mãe deve tá tomando banho, sei lá. Meu Deus, e agora? Mãe, eu não sei. Porque se ela tivesse pego, ela ia falar. Tipo, ai, da onde que a gente tá chorando? É, então. Se minha mãe tivesse visto, ela ia comentar qualquer coisa. Ela não ia ficar quieta. Ela já ia chegar em MG e ia ter brigado comigo. Eu tinha certeza, Dudu, que era você, velho. Certeza, absoluta, mano. Não, Ana, eu tô em casa. Você falou com a Ana? Não. Mas eu acho que a Ana tá fazendo alguma coisa. Tá estudando na tarde. Mas eu vou tentar falar com ela. Vou mandar mensagem com ela. Manda você também. Qualquer coisa, você me avisa. A gente sai atrás dessa cachorra, gente. Mãe, velho, eu tô com medo da minha mãe. Tá ligado. Você sabe como que minha mãe vai ser. Não, eu sei. Mas vê com ela e dê alguma coisa e você me avisa, tá? Tá, beleza. Beijo. Beijo. É, beijo. Mano, ferrou, velho. Meu Deus, agora, o que a gente vai fazer? Não sei, eu vou procurar pela casa. Você quer ir pela casa? É, eu vou procurar. E se eu me perguntar o que a gente tá procurando? A gente mete um migué, fala que você perdeu. Sei lá, só sou o ar. Dá um migué aí. Mas enfim. Bora procurar essa cachorra. Mano, agora eu vou ter que procurar essa cachorra. Bora, bora, bora. Senão eu tô ferrada. Bom, vai sem dar luz aqui. Ai, eu tô vocês já. Mano, onde que a gente vai ter? O ruim, que ela, tipo assim, é, ela é neném. Então, ela deve estar em qualquer lugar. Tipo assim, ó. Ela pode estar muito aqui. Ó, já foi pra pensar que ela pode ter fugido. Ela passa. Mano. Ela não vai estar aqui porque dá pra ver ela correndo. Porque ela é bem criança. Ela é muito mais, ela é bem brincalhona. E sabe, Coby, ó? Que eu não dei nome pra ela ainda. Então, não tem como chamar. Entendeu? Tem que chamar de cachorro. Tem que chamar de cachorro. Mano, velho. Meu Deus. Não, ela não deve estar aqui. Ó, pode estar lá fora, velho. Deixa eu ir pra ir no banheiro. Vai procurar aí, ó. Oh, oh. Vem, 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 vem. Papá, papá, papá. Mano, sério. Aonde que deve estar ela? Eu não faço ideia. Ideia mesmo, sério. Mano. Não tem nada aqui, velho. Ai, ferrou, mano. Ferrou. Lascou. Lascou. Enfim, agora vamos ver aqui fora. Oh, cachorro! Mano, ferrou, velho. Ai, verdade. Minha mãe tá tomando banho. Ela não vai. Mano, imagina se ela estiver no mato, velho. Vê, vê lá, vê lá. Mano, eu tô lascada, mano. Eu tô ferrada. Vê aí, se dá, vê aí, se tá. Não, mano, literalmente perdi meu cachorro, mano. Mano, nem sei cuidar de mim mesma. Imagina cuidar de duas pessoas ao mesmo tempo. Eu e o cachorro. Mas vamos subir lá em cima. Vamos subir lá em cima. Oh, verdade, ela pode estar presa aí, né? Não tá? Não, mas vamos subir, então. Caramba, eu tô prestando. Mano, é real, eu tô... É, gente, ela não tá aqui embaixo, então eu acho que ela deve estar aqui em cima. Não sei por quê. Mano, eu acho... Mentira, eu acho que a gente deveria ir atrás da Julia. Eu acho que ela não pode ter pegado. É, também acho. É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei. É, eu não sei o que ele é. Oi, meu. Oi, tia. Oi, tia. Não, não sei. Não, nada, a gente tá... Ele tá dando uma volta aqui pela casa. Ele perdeu o celular dele. É. Você tá procurando? Aham. Aham. Celular? Sim. É, claro, o celular. Ah, então... Ah, mas eu deixei. A gente tava lá embaixo. Você tá procurando alguma coisa assim no seu celular? Não, só o celular mesmo. Tem certeza? Se chamou outra. Por quê? Então mentira também? Não. Não. Você sempre contou alguma coisa pra mim? Não, ela disse. É, não, por quê? Não, por nada. Ah, tá. Tem certeza que você não tá procurando nada? Não. Não. Certeza. Certeza, pô. Ah, não. Puxa, puxa. Você não sabia alguma coisa? Acho que ela deve ter visto alguma coisa. Sim. E agora? Mentira. Você não tá procurando nada? Mentira. Você não tá procurando nada? Oi. Você tá procurando alguma coisa? Eu tava procurando uma mincezinha dela. Quem que é? É seu ou é? É meu? É. É. Então. É nosso. É meu. Mãe, olha a minha filha nova. Olha os olhos dela. Entrei no seu quarto. Mãe, por que ela tá suja? O que você fez, minha filha? Entrei no seu quarto, tinha uma cachorrinha. E ela estava chorando. Ah. E atenção. E eu soltei. É que, tipo assim, eu ia te contar, só que eu tava com medo, entendeu? Medo do quê? De você. É que você não queria um cachorro? Eu não quero. Não, ela não tem um pouco. Ô, minha filha, cadê você? Minha filha? Que isso? É, minha filha? Ela tá fazendo arte. Oi, pequena. Oi, pequena. Ó, gente, ela é tão feliz. Olha. Olha. Quando eu estivesse recolhendo no seu quarto, ela meia as noites e dias e no leite. Mãe, era... Mãe, eu era... E pensa que eu não sabia que ela já estava aqui. Como assim? Ó. Não, é sério. Não briga com o cheiro pedido de xixi, cocô. Um monte de bolinha de brinquedo no quarto. Um monte de brinquedinho de pelúcia de pet. Ai, eu pensei que você ia pensar que era meu. Oi, minha filha. Oi, pequena. Eu acho que eu tô brincando. Mas, meu, deixa eu com ela. Não, eu vou. Mãe, é uma filha. Ai, que brincalhona. Mãe, é uma filha. Você vai cuidar? Vou, eu tô cuidando. Você não percebeu que seu quarto ficava limpo do nada? Verdade, né? Você achava que alguém falava o Felipe? Ele foi mesmo me contar. Ah, mentira. Mentira, mancada, meu irmão. Vem de sério? Só o Felipe sabe. Mentira? Só você que eu sabia. Mas tá bom, ela é bem vinda em casa, viu? Aí, ó. Vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai comigo. Mas você permite agora, mãe? Permito. Vai, né? Né, princesa? Então, você deixou? Deixei. Vai. Olha que legal. É, gente. Agora, minha mãe deixou eu ter um cachorro aqui em casa. Eu não tô crescendo. Eu tô muito feliz. Ah! Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz.